Fala pessoal, beleza? Voltamos novamente com o Tober Rider, a segunda parte, provavelmente a parte final, vamos continuar de onde paramos, e aqui, eu tô falando e nem sei o que eu tô fazendo. E aí, passei na sorte, ok, tem água aqui, vai ter que mergulhar, não precisa mergulhar, também não é por aí. Você viu o que aconteceu, né? Ela deu um pulinho sem querer ali de altura do cenário e não deu o pulo, o comando de pulo, mas tranquilo. Vamos ver só. Fala pessoal. 2x0 aqui ou para eles esse jogo é confuso em algumas partes Disse que eu tava falando na primeira parte desse jogo Ele não dá muita ideia pra onde pular, o que fazer Você tem que descobrir, cara Esse aqui é um verdadeiro survival host Pra descobrir esse jogo Vai, vai, vai Vai na cara, vai jogar Vai, cara, moleque Será que é por aqui mesmo? Ah, gente, é úmido, meu irmão é de ferido, eu continuo com esse Acho que é, cara, porque ele não tem nada Ah, deve subir aqui Vou daqui pular lá Opa É isso aí Ah, ela não pulou, eu morri Opa Ué Acho que a gente vai bugar errado Certo Não sei se a gente fez o caminho certo Ah Ah, tá Era por cima, mas, quer dizer O caminho que o jogo nos dá é por cima, mas por baixo É um secreto Opa 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 Barulhinho Denuncio vocês Olha daí a gente veio lá, pessoal Ó Legal, né Opa Sobe aí, Lara Aê, garotinho Aqui Pra cá Não, acho que não Pra cá Aqui Ah, tá Aqui A gente caiu E mergulhou lá Se a gente cair aqui Vai encontrar alguma coisa, cara Eu vou arriscar não Porque a gente pode cair E depois fazer todo o caminho de volta Pra chegar aqui Mas se aqui não tiver nada A gente se lasca Tá Não tem água Não Tá E... Vamos va Vamos va Opa Checkpoint Opa 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 Ata Opa 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 A gente tem a chave Será que é isso? Vamos recuperar o sangue Menu R Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente pintar só Opa Ainda tem mais Olha o volume do suspense Vamos ver 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 A musiquinha parou Ok Ué, o que é isso? O que é isso? A gente tem essa chave aqui que a gente sabe para que que usa Ok, tem mais coisa aqui Checkpoint também, beleza Beleza Ah, Lara Agora entendo porque tem um checkpoint ali Vamos ver 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 Ok 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 Tô enxergando nada Olha Vai voltar Vai voltar Vai ser girando número Ok Usamos a chave Checkpoint Eu não achei um segredo, escutei algum barulho. Não, que difícil, eu me desesperei. Vamos lá, acho que a gente vai ter que vir pelas laterais. Enfim, vamos ver esse item. Agora vai. Ae! Rapaz, isso que é a madilha, hein? Olha lá. Caraca, rapaz. Conseguimos. Ah, quase. Ok. Agora a gente vai para o outro caminho, né? Por aqui. Será que ela pula aí, mano? Boa garota, boa garota. A gente vai para o outro lado também, né? O que é isso? Oh, louco. Que negócio tosco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ganharam? Ah, acho que tem ali aí, galera. . 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 Muito menos, a não sei que... Subamos aqui... Ok... Opa, aqui também não tem nada pra fazer no carro... É aqui mesmo, né? Ok... Ok... Vamos lá... Vamos escurar... A porta a gente abre... Abre o som, não precisa de chave não... Deixa eu ver que porte... Vamos lá... Beleza... Ah... Não sei se já dava pra ter ido por cima... Sem tu precisar... Acho que... Aqui é por cima... Ah... Caralho... Caralho... Vamos lá... Acho que tem que ir subindo... Vamos ver onde a gente vai... Opa... Opa... Pô, Chet? Ah... Opa... Opa... Pô, Chet? Opa... 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 Chega o ponto E aqui? O que temos aqui? Tem um lugar ali para entrar, mas como é que só não? Tem um lugar aqui, vamos ver Ah, tá inserido em algum lugar Ah, morremos, não tem nada não O jogo me escambulhou agora, hein Beleza, não tem nada lá Não entendi o que que tem ali Tem um lugar aqui também que abriu, vamos lá olhar Não entendi o que tem ali Não entendi o que tem ali Não entendi o que tem ali Ok, ele se encerra Uau, como desce, hein Uau Uau Na verdade, acho que eu vi ali a opção de pular, mas era um pouquinho mais pra trás Uau Vamos lá Vamos lá, agora a gente consegue Vamos lá 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 Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, cara, tem gente pro cara assim, né? Será que é, cara? Ah, foi, mano! Que beleza! Vai, 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 vai Ah, acabou a demo, ah, to be continued, será que continua, vou pesquisar para ver se tem a continuação, ah, foi um projeto de Bicobas, obrigado aí Bicobas pelo projeto, ficou muito legal, a composição, a música foi repudindo, tome, valeu aí, vocês mandaram muito bem nesse jogo, viu, gostei, 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 ah, ok, pessoal, essa demo aqui foi muito legal, eu aconselho vocês baixarem, é levinha, e é muito divertido, sempre mata um pouco da saudade do Tomb Raider e experimenta uma experiência nova, beleza? Lembra você que não é inscrito no canal, se inscreva, e você que é inscrito, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, fui!